Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje, tá? Continuando a nossa série de análise de conteúdo, análise de estrutura digital, né? Ou seja, analisando canais, filmes e tudo que existe na internet. Eu queria falar com você sobre a nova empresa de marketing multinível, não tão nova assim, mas nova no momento, né? Ou seja, eles estão usando isso a seu favor, que é a Maravilhas da Terra. Tá? Recentemente, tá? Dois amigos entraram num negócio, tá? Tinha um que eu nem sabia o que era, o cara disse, ah, agora faço parte da Maravilhas da Terra, eu já saquei que seria marketing multinível, que é o que ele faz. E, bem recentemente, mesmo um grandão aí de um outro grupo, que era da Renaudê, entrou no negócio também, fez um vídeo super bacana lá e eu olhei o vídeo pra entender. Cara, vamos entender, vamos entender. O que é o Maravilhas da Terra? O Maravilhas da Terra é Maravilhas da Terra. Acabou. Tá aí, pode fechar o vídeo e dar um vazar aí. O Maravilhas da Terra é, são Maravilhas da Terra. É isso que eles fazem, eles fazem produtos que vêm da Terra, no caso do mundo, e que fazem meio pra sua saúde. Cara, o que eles fazem é isso. Acabou. O que eles fazem é isso, eles vendem o zinco, eles vendem o magnésio, a cartilagem de peixe. Cara, aí o pessoal me pergunta, mas Marrone, os produtos são bons? Claro que são. Os produtos prestam? Claro que prestam. Tá, mas onde é que tá a pegadinha então, Marrone? Porque é marketing multinível? Porque tem que comprar o kit pra entrar? Por que que tu tá fazendo esse vídeo aí? Porque é importante que você entenda o propósito, tá? É importante que você entenda o que existe por trás do negócio. Cara, Marrone, eu sou um nutricionista, eu foco em alimentação saudável, eu faço vídeos e conteúdos de alimentação, eu foco em tirar um cochilo depois do almoço. Cara, essa é a minha vida, esse é o meu lifestyle. Posso vender Maravilhas da Terra? Cara, tu vai bombar. Tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ajudar muita gente, tu vai ter muito sucesso. Marrone, seguinte, olha só, eu vendi a outra empresa lá, aquela que começa com J, tá lá meio estranha, que vendia uns negócios pra galera não ficar enrugada. Eu posso vender o Maravilhas da Terra? Pode. Vai dar certo? Não. Por que que eu tô te falando isso? Você tem que focar no produto. Você não tem que focar no negócio da dinheiro, no plano, no pin, no diamante, no golden. Por que que eu tô te falando? Marrone, eu posso montar uma livraria se eu não gosto de ler? Poder, tu pode, mas alguém na livraria tem que gostar de ler. Porque senão na hora do comprador chegar e dizer, ô, fulano, esse livro é bom? Eu vou dizer, cara, eu não leio, né? Então, eu não sei. Tu acha que vai vender? Pô, cara, esse livro aí é o que falam? Cara, eu não perco tempo lendo, eu prefiro ver filme. Tu acha que ele vai comprar? Ah, Marrone, eu vou mentir. Tu acha que ele não vai descobrir? Alguém na porcaria da livraria tem que gostar de livro. O vendedor, o gerente, alguém tem que gostar de livro. O que que eu tô te falando é o seguinte, cara, a Maravilhas da Terra é top. Assim como todas as outras. Tá, Marrone, mas a Rinodeira é boa. Cara, os produtos do cara são top. Só que são caros? Para que todo mundo possa ganhar, o negócio tem que ser caro e ponto. Tem que ser caro. Ah, mas e o zinco do cara? É aqui, ó. É caro. É caro. Se tu pegar agora, faz um teste. Pega agora, vai na melhor farmácia de manipulação da tua cidade. Na melhor. Na melhor. E pede lá o mesmo negócio que tem em um dos produtos da Maravilhas da Terra. Cara, eu quero vitamina D, sei lá o que, parará. Provavelmente vai ser o mesmo preço da Maravilhas da Terra. Ou menos, tá? Ou menos. Provavelmente menos, na verdade. Por quê? Porque é o preço do negócio, tá? Ele vai ser mais barato porque não vai ter tanta gente ganhando em cima. E você deveria, na verdade, pegar o rótulo do Maravilhas da Terra e olhar quem produz. E ver se essa galera que produz realmente é top. Cara, é isso que tu tem que fazer. Entendeu? É que nem relógio, Marrone. Quero comprar um relógio. Cara, tem uma marca estranha, ela chamada Kuhn. Essa marca é boa? Cara, não sei quem fabrica. Ah, é a Rolex. Cara, é top. Ponto, acabou. Marrone, tem uma marca de carro nova, cara. É a, sei lá, XZ. Quem fabrica? A Lamborghini. Cara, é boa? Mas é a XZ. Mas é a Lamborghini que fabrica. Então quem decide se o negócio é bom ou não é quem fabrica. Simples assim. Só que é o seguinte, galera. Quem tá entrando no negócio só pelo dinheiro. Ah, mas o plano, mas o comissionamento, cara, não vai dar certo. Se não deu até agora, por que vai dar agora? Ah, mas eles pegaram os grandão e o grandão vai fazer dar certo. Cara, vai dar certo um tempo. Vai dar certo um ano, dois anos. E tu vai ter que ir de novo daqui a dois anos e dizer, pessoal, agora eu virei o Maravilhas do Universo. Agora eu virei o Futuro da Terra. Agora eu virei o Mensageiro da Terra. Por quê? Porque sempre muda. Sempre, sempre, sempre muda. O que eu tô tentando te dizer aqui é que, cara, sim, é show de bola, tá? Essa é uma das poucas empresas que eu entraria pelo fato do produto ter muito a ver comigo, né? De focar em saúde e tal. Mas, but, eu não consigo vender um negócio onde todo mundo ganha em cima. Eu não consigo. O que eu poderia fazer é criar a minha marca. Eu pegar uma farmácia de manipulação, revender com eles e tal, criar a minha marca. E isso eu faria. Agora eu fazer parte de um negócio que todo mundo ganha em cima, cara, não dá. Porque pensa comigo, funciona assim, ó. Existe a academia e a academia cobra R$80 o plano, tá? É o que eles precisam pra se manter. Só que daí existe um vendedor que diz assim, ô galera, vocês me dão uma ajuda? Eu tô precisando de dinheiro. Vocês conseguiriam me ajudar aí e de repente eu vendo a academia a 100 e vocês me dão 20? Daí o cara vai dizer, cara, fechou. Aí ele vai lá e cobra 100, ele fica com 20 e passa 80 pra academia. Só que daí ele tem uma ideia, cara, é o seguinte, eu tenho meu sobrinho, meu sobrinho precisa de emprego. Eu vou dar pro meu sobrinho vender. Só que aí eu vou cobrar 110, tá? Porque aí o meu sobrinho vende, ele ganha 10, eu ganho 20, a academia ganha 80. Não, cara, é o seguinte, o meu sobrinho tem uns amiguinhos da escola e eles também vão vender. Então esses amiguinhos da escola, eles vão ganhar 5. Então eu vou vender o plano da academia a 115. Aí o amigo do meu sobrinho ganha 5, meu sobrinho ganha 10, eu ganho 20, a academia ganha 80. Cara, é isso. Mas tá errado? Não, óbvio que não. Isso é vida. Se você tem um negócio, se você participa do processo de fabricação, cara, é exatamente isso. Só que quando a gente fala de produtos e de galera que não quer abrir mão de margem, o negócio fica caro. Cara, conversa com o dono aí de loja de suplemento. Conversa com o dono de loja de suplemento. Vai na loja e diz, cara, é o seguinte, eu te perguntar uma coisa na boa aí. Qual é a tua margem de lucro em cima dos suplementos? Cara, eu duvido muito que seja 50%. Isso falando de, ou 100%, falando de marca grande. Porque a marca pequenininha, cara, ela consegue botar 20 pila em cima. E muitas vezes fica com o produto parado na loja, né? Por que isso? Porque a fábrica já vende no limite. Então ele coloca 20% e já fica no limite. E aí ele concorre com as empresas que vendem direto. E aí ele fica sem margem. Então pra que todo mundo ganhe, pra que a loja de suplemento faça o produto, a loja, né, o fabricante faz o produto, a loja pega o produto, passa pra você vender, que você passa pro seu sobrinho, que passa pro teu primo, cara, vai sorar nada. Então eles têm que aumentar o preço, essa é a real. Claro que para aumentar o preço você coloca bônus. Ah, quem vender 100 mil unidades ganha uma Ferrari. Quem vender 50 mil unidades ganha uma Lamborghini. Quem vender não sei o que ganha uma viagem pra Disney. Por quê? Porque é assim que você tem que motivar a galera. Então assim, gente, o produto é top? Sim, o produto é top. Eu vi alguns produtos, achei realmente incríveis. Um dos amigos que tá trabalhando nisso é um cara muito ligado a estilo saudável. Então ele sabe o que dá certo, ele vive isso, tá? Ele é um cara que tem quase a minha idade, mas é um cara muito saudável. Ele largou, abandonou a carne, mais um monte de coisa. Cara, é um cara bem alinhado, tá? Ele investe pesado nisso. O outro é um cara inteligente, é um cara que já tinha dinheiro, não tinha por que entrar no negócio. Mas é interessante você pensar. Porque quem se ferra é você. O grandão não se ferra. Essa que é a moral. O grandão, o cara lá, o bonzão que chega de Ferrari, não se ferra nunca. Ele no máximo troca a Ferrari por uma Lamborghini, por um Porsche, mas ele segue o rolo. Agora você que acreditou, meu Deus, é agora que eu vou ficar milionário. Não vai. É agora que vai quebrar de novo. Não entra no negócio pelo dinheiro. Pelo amor de Deus, não entra no negócio pelo dinheiro. Não entra pelo dinheiro. Marroni, eu acredito na ideia, eu acho que é show de bola, eu vou ajudar muita gente. Perfeito. Entra no negócio. Mas entrar falando que, ah não, mas o plano, o pinho, o pongo, o pong, não vai dar certo. Por que eu te digo isso? Porque eu ajudei muita gente no marketing multinível. E a história é sempre igual. Sempre igual. Ah, eu não vou comprar carro porque eu vou ganhar a Hand Rover. Três meses depois, largou o bagulho e estava de ônibus. Não, porque eu vou me mudar e esperar comprar minha casa nova com dinheiro da empresa X. Três meses depois, estava tendente do McDonald's. Por quê? Porque o cara entrou no negócio pelo dinheiro. Cara, nada dá certo se tu entrar pelo dinheiro. Marroni, mas eu quero ganhar dinheiro, Marroni. Cara, chega, chega, tem uma forma de tu ganhar dinheiro. Séria e que vai dar certo. Sabe qual é? É você trabalhar com dinheiro. Sabe quem são as empresas que mais ganham dinheiro, lucro? São bancos. São empresas que trabalham com dinheiro. São investidores, são bolsos de valores. Ah, mas é a empresa mais valiosa do mundo. É a Apple, é a Amazon, é a Tesla, é sei lá o quê. Esses caras não estão focando em faturamento. Eles estão focando em equity. Focando em marca. Focando em LTV. É outra conversa que não dá para explicar aqui pelo YouTube. Se você quer ganhar dinheiro, trabalhe com dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, trabalhe com quem tem dinheiro. Não, Marroni, eu quero curar as pessoas através da minha energia. Tu não vai ganhar dinheiro. Vai ganhar um dinheirinho, vai. Vai ganhar ali. Ah, tá, vai ter um carrinho, uma casa. Mas dinheiro é para quem trabalha com dinheiro. É Roberto Justus, é Donald Trump, é o econômico daquele maluco lá que é prefeito de São Podóia, que já tinha um caminhão de empresa. Cara, é isso aí. Acorda para a vida, tá? Não, Marroni, eu não quero ganhar dinheiro rápido, cara. É isso aí. Mas sim, a empresa é top. Acho que vale. Se você entrou na empresa e está trabalhando no bagulho, comenta aí embaixo. Se você não entrou, vai estar pensando em entrar, comenta aí embaixo também. Se você já está no negócio, não coloca link aí, porque não vai servir para nada. Se você conseguir alguém nesse vídeo aqui, não é interessante. Você precisa criar o seu conteúdo. Você precisa criar a sua marca. Você precisa mostrar a sua proposta para conseguir fazer o negócio dar certo, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até logo. Valeu!